E apareceu Nossa Senhora Microfone E apareceu Viva Nossa Senhora Queridos filhos É um grande momento para nós Neste momento De oração De paz De reflexão De percepção Eu vos vejo E te dão Como diz a Deus Que nos conduz A sabedoria O sentimento maior Vem dos nossos corações E é sem dúvidas Eu fico imensamente Feliz Em poder encontrar Vocês aqui em oração Principalmente as crianças Que estão tendo a felicidade De permanecerem firmes Nesta missão de evangelizar Porque hoje o céu Tem nos pedido De uma forma Muito sábia A entrega Dos nossos corações Nós precisamos Nós precisamos Verdadeiramente Nos colocar Nas mãos de Deus Nos conscientizar Da necessidade Da misericórdia Sobre nossas vidas Que é um tempo Que é um tempo De paz É um tempo De silêncio É um tempo De oração É um tempo De acolhida A palavra Do Senhor E a palavra Nos faz refletir Sobre a grandiosidade Que é o amor De Deus Para com cada Muitas vezes você O silêncio De sua alma O silêncio De seu coração Pode questionar Ou até mesmo Perguntar O que é o amor De Deus O amor De Deus É tudo Que existe mais Puro Santo E abençoado É o amor De Deus E é esse amor Do Pai Esse amor Do Filho Esse amor Do Espírito Santo Que nos traz Alegria E mesmo Diante de dias Tristes Dias que você Viva dias tristes Dias de sofrimentos Dias de Lágrimas Esse amor De Deus Nos abençoa Esse amor De Deus Nos fortalece E nesse tempo Belíssimo Tempo Quando você fala Por exemplo Do sol Que brinda Quando você medita A chuva Que cai Você faz Uma reflexão Sobre o tempo Natureza Como que está O tempo Natureza Como que está O tempo Diante da situação Da realidade Dos olhos Dos homens Mas quando se fala De um tempo De misericórdia É um tempo De graça É um tempo Diferente Do tempo Da natureza É um tempo Que Deus Olha por nós E neste tempo Nós vamos ver Muitas situações Complicadas Vindo em direção Ao homem Doenças espirituais Tristezas Profundas Muitas vezes Você não consegue Explicar Para você mesmo Esse sentimento De tristeza Esse sentimento De lágrimas Nos olhos Esse sentimento De dor E a consequência De um tempo Em que nós Precisamos De Jesus Da misericórdia E bondade De Jesus Porque é um tempo Difícil É um tempo De sofrimentos É um tempo De lágrimas É um tempo De dor Então nós Precisamos Da misericórdia O céu Nos chama A essa vida De misericórdia Por isso Que nós vamos Vencer essa dor Da lágrima Da tristeza É recorrendo A misericórdia É refletindo Que nosso tempo Hoje É o tempo Que a gente Precisa ter tempo Para as coisas De Deus Porque as coisas De Deus Precisam E devem ser Sagradas Para todos Você precisa Viver Como propriedade De Deus O Espírito Santo Ele age em você O Espírito Santo Ele move em você O Espírito Santo Renova Toda a sua fé Então hoje Você se sente Renovado Pelo Espírito Santo Você se sente Melhor Mais doce Mais suave Pela plenitude Da luz Do Espírito Santo E nesse tempo Da misericórdia Nós precisamos Muito Da humildade E este ano Está sendo O ano De muita Vaidade De orgulho Porque é o ano Em que Jesus Pede misericórdia E humildade E o homem Ele está cheio De vaidade Ele está cheio De orgulho Ele está com Sua alma doente Com seu coração Doente E ele não tem Sabedoria Para ir até Jesus Para recorrer a Jesus Misericordioso E pedir a Jesus Tenha De misericórdia Do mundo Tenha misericórdia Das famílias Tenha misericórdia Das crianças Então hoje Eu convido vocês A estarem Em oração E vigília Para que vocês Não percam Este tempo Da misericórdia Este tempo Da graça E este tempo É o tempo sagrado É o tempo Em que nós Estamos diante De todos os desafios E o demônio Com suas armadilhas Tenta nos afastar Da luz De Deus Da luz Que é O próprio Deus Então nós Precisamos ter Muita coragem Principalmente As famílias Os jovens As nossas Crianças Os pais As mães Os missionários Hoje você tem Tem que ter coragem Para ser santo Porque o demônio Te lançando O veneno Das armadilhas Da aparência Mudana Se você não tiver O zero Pela sua família A sua família Cairá Nas armadilhas Do demônio Então nós Temos que vigiar E orar E não permitir Que ninguém Caia Sobre essas armadilhas Então quando eu Encontrei vocês Aqui em oração Principalmente as crianças Que eu fico encantada Com a oração Das crianças Me encanta Eu sou a mãe Das crianças Amante de Deus E eu me sinto honrada Em saber Que as crianças Estão continuando Firme Em oração No ano Da misericórdia E essas crianças São o amor Prova do amor Para cada um de nós Então eu me alegro No mundo Quando eu vejo Que há oração Das crianças No mundo Este apostolado Lindo das crianças Ele foi formado A pedido do céu E o próprio céu Agiu no coração Das crianças E ele está crescendo O ano das crianças Ficou para trás Mas as crianças Estão à frente O ano passou Mas as crianças Estão presentes No ano Da misericórdia E da humildade Então hoje eu quero Oferecer a oração Das crianças Ao coração de Jesus Como consolo Pelas inúmeras ofensas Que este sagrado O coração Recebe todo momento Principalmente Dos pecadores Para aqueles que não Procuram uma conversão Sábia Serena Sincera E quero pedir também A Jesus Que dê muito força As famílias Comunidade fraterna Que tem sempre Muitas batalhas Eu sempre peço A Jesus Quando eu estou aqui Presente de corpo e alma Para cuidar Desta família fraterna Que é um exemplo De amor Para o mundo Nesses finais De tempos Atuais Nos dias de hoje Tempos de muitas Confusões Tribulações Onde os valores Estão sendo Deixados De serem vividos O homem está cada vez Mais preso A fantasia A aplicar A ilusão Do demônio E que o homem Precisa Tanto Da família Toda a humanidade Precisa ser Muita A fé A caridade A solidariedade O bem Que você faz É o bem Que você recebeu Quanto mais você É uma alma Boa E generosa Mais Deus tem Bondade E generosidade Para te ofertar Nós colhemos Aquilo que nós plantamos E eu quero Que você escolha As mais belas Lindas flores Da paz Do amor Da esperança Da caridade Os sinais Mais lindos São aqueles Que Deus Realiza em nós Muitas vezes Nós queremos Um grande sinal E o sinal Mais bonito É o sinal Que Deus Realiza em nós É o sinal Do amor de Deus O sinal Da caridade O sinal Da fraternidade O sinal Da oração Que é sinal Mais bonito Do que a oração De vocês Neste momento Orando pelo Brasil Orando pelo mundo Orando pelas vocações Orando pelos sacerdotes Orando pelo Santo Padre Orando pelas famílias Esse é o sinal Mais bonito Um povo de Deus Caminho do céu E este é o sinal Do cristão A fé A confiança A esperança A caridade A felicidade De fazer o plano De Deus E realizar Esta é a felicidade Este é o grande sinal E como Jesus Diz muitas vezes O homem se apega Aos olhos E esquece do coração Da alma Da alma Da terra Então hoje nós precisamos Viver muito mais De coração Do que com os olhos Porque os olhos Se perdem E o coração Se encontra Com Jesus E a partir E a partir do momento Que o coração Se encontra Com Jesus Até os olhos Da carne Se encontra Com a luz Então nós temos Muito mais Abertura A felicidade Muito mais Abertura A paz Nós temos Uma condição De nos defender Do caminho Do sofrimento Hoje nós estamos Vendo aí Tanto sofrimento Será que você Em algum momento Já parou Orou e disse Senhor Obrigado Pela fé O que hoje Vive sofrimento É quem não tem fé Quem vive longe Da eucristia Da oração Da fidelidade De mãos dadas Com os irmãos Não perca tempo Filhos Vocês tem feito Da vida de vocês Uma obra De mudança E transformação E o que mais Agrada a Deus É o que você é De verdade Não adianta Por exemplo Você dizer Eu oro Mas você não ama Não adianta Você dizer Eu recebo Eu cristia Mas você não Abraça Seu irmão Que é a criatura Mais próxima De Jesus O que te faz Estar mais próxima De Jesus Então nós Precisamos amar Não importa Se há perseguição Porque aquele Fado dele É perseguido Mas ele é feliz Ele não traz Consigo O peso Da consciência De pecado Ele traz Consigo A alegria Da misericórdia Divina E hoje Eu já estou sentindo O perfume De Jesus misericordioso Na terra Logo Logo Vocês terão Um grande Sinal Da misericórdia De Jesus Então nós Precisamos Sentir Essa misericórdia E eu já sinto Como mãe Da misericórdia Essa misericórdia Sobre o mundo E peço apenas Que Jesus Desfaça Cada vez mais Instrumentos Misericórdia Por isso Com grande Alegria Eu vou abençoar Todos os filhos Dá-nos a bênção Mãe de bondade Nossa Senhora De piedade Nossa Senhora Queridos filhos Eu abençoei carinhosamente Todos vocês Deus seja louvado Para sempre E hoje eu abençoei Os aniversariantes São muitos os filhos Estão aqui presentes É tão bonito ver um filho No dia do seu aniversário Receber a bênção E hoje Quando abençoava Os aniversariantes Eu refletia Sobre a importância Que vocês São para Deus E para mim também Como que vocês São importantes Para Maria Para Jesus Para o Pai Para o Espírito Santo Então eu fico feliz Que a riqueza Que Deus nos deu É a vida Então sinta essa felicidade Abrace essa felicidade De coração Com a alma Seja imensamente feliz Porque a misericórdia Porque a misericórdia está aí Nós respiramos Essa paz Nessa tarde Cheia de misericórdia O céu me chama As flores foram abençoadas Para a cura E libertação De todos vocês O céu me chama E eis aqui a terra do Senhor Ela vai sumir Obrigada 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 Obrigada